Fala minha gente querida, minha gente do coração, estamos aqui para mais um episódio no canal, mais um vídeo na verdade no canal. Hoje vamos jogar Stray Souls, esse que é um jogo indie, inspirado aí pelo que eu li na sinopse em PT Silent Hills. Estamos na pele de um cara chamado Daniel, aparentemente herdamos uma casa suburbana, uma casa do interior, eu acredito que seja, da nossa avó distante. Só que essa casa tem muitos segredos e quando chegamos até a casa, aparentemente a gente conhece uma menina e uma guria, como a gente chama aqui. E ela conhece, parece conhecer muito mais da casa do que a gente, até pelo nosso passado com a avó distante. Então parece que temos muitos segredos a desvandar na casa, hoje vamos jogar a demonstração do jogo. Ele está em Early Stays and Early Access, então o jogo ainda pode ter alguns bugs e tal. Vamos jogar uma curta demonstração e sem mais delongas, se puderem deixar seu like aí, se inscrever no canal, agradeço demais você que não for inscrito. Deixe nos comentários o que está achando das gameplays e sem mais delongas, vamos dar um begin aqui. Eu estou jogando numa GTX 950 e estou jogando no médium aqui porque o jogo não está muito bem otimizado. Vamos ver o que que rola aí, o jogo está em inglês. Esperamos que o desenvolvedor coloque em português para a versão final. Ah, shift para correr. Martha, quanto tempo você vai me manter esperando nesse estampo? Só um minuto. Olha, eu realmente aprecio que você está passando todo esse problema para o meu aniversário, mas... Eu estou sério, estou com medo, apenas estando por aqui. Relaxa, está quase pronto. Eu sinto que você me deixou fora, eu só vou... não pergunto. Mano, tranquila, cara. Só me ligue quando você encontra o jardim. Ok, eu vou continuar olhando por aqui. Aparentemente ele estava falando com essa menina e ele pediu... Basicamente ele disse para ela quanto tempo a gente vai ficar esperando mais até ela terminar de fazer essa pegadinha com a gente, né? E ela falou basicamente que a gente tem que chegar ao cemitério e assim que a gente chegar ao cemitério, ela vai para a gente ligar para ela de novo. Então, tá, look around, temos que procurar o cemitério. Beleza. Já de antemão quero dizer que o gráfico está bem da hora, apesar de estar no médio. Olha, bastante vento aqui, temos um barulho de vento. Tá, vamos... vamos... vamos ir por aqui. Aqui a gente tem uma porta. Tá, o que que temos para cá? Opa. Tá, ele tem... precisamos ter um... precisamos de uma maneira para desligar isso. Tá, a gente não pode passar porque tem aquele... Vamos dizer assim, aquele gás ali que pode nos queimar. Tá, ele não corre, ele só caminha um pouco mais rápido. Tá, a música é interessante até agora. Ó, os fãs dos passos dele também. É... Tá. Tá, precisamos achar alguma coisa para ajudar a abrir isso aqui. Apesar de estar jogando no médio, numa GTX 950, ainda o jogo está dando umas travadinhas. Tá, vamos seguir para cá, então. O jogo está bem da hora. O cenário está bem da hora, por enquanto. Eu não sei em que ponto do game a gente está aqui, se a gente está mais no início ou mais no final do game. Ou mais na metade, digamos assim. Eu acredito que a gente está na parte intermediária do jogo. Até porque eu acho que no início ele vai encontrar a casa da avó dele e tal. E aí encontrar a menina. E aí depois que provavelmente ele vai... A gente vai vir para cá, então... Tentar desvendar alguma coisa. Ah... Isso é... O que está acontecendo aqui aparentemente é uma pegadinha dela. É, segundo o que ele falou ali no dia do aniversário dele na porta. Não abre aqui também. Então vamos ver o que vai rolar. Eu estou vendo que tem luzes lá, parece um carro da polícia. E aqui me parece ser o cemitério. Ou, sei lá, a parte do cemitério. Se bem que se fosse, ele já teria ligado para ela. Eu encontrei o cemitério, mas eu não encontrei como chegar lá ainda. Tudo bem. Mas, ei, olhe, eu tenho uma surpresa para você. Essa é uma surpresa para você. Eu... realmente me engano. Easy on the mushy stuff, little man. I'm glad you enjoyed it. It was a real bitch to put together. By the way, you remember why we're really here, right? To watch fireworks in a creepy forest on my birthday? Oh, you've got jokes, huh? I'm here to look for the gravestone. I remember. Okay. Well, while I make my way back to you, see if you can find a way into the graveyard. Yes, ma'am. Will do. By the way... Thanks again, Marty. I really love the fireworks. It means a lot. One of the Rangers left their keys in the car. Apparently, for him, it's, let's say, blocked. But... 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 Then... 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 Then she... So luckily, it was a tribute to him. And so... Then... 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 No caso, a gente está aqui para localizar uma lápide provavelmente do Gravestone, pelo que eu entendi. Então esse é o nosso objetivo aqui, localizar o cemitério, localizar a lápide do Gravestone para ver o que alguma coisa deve ter lá. E aí ele falou que ele avistou o carro da polícia e aí ele perguntou, será que a gente talvez conseguiria encontrar as chaves ali, as chaves do cemitério ali, né? Mas eu não acredito. Jesus Cristo, essas coisas olham pesado. Tá, tem que... Tá, temos que mover aqui os carrinhos, eu não entendi como ainda. Não, 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 neném. Tá. Ah, ele faz automático... Um pouco... Tá, mas eu acho que se... Cara, é, tu vai puxar, né? Porque... Tá, ele fez automático essas... Essas interações aqui, mas ainda assim não deu para... Sério, cara? Sério? É sério isso? Tá, eu acho que deu ruim aqui, porque ele travou o caminho. Cara, isso aí não tá muito... Não tá tão pesado assim, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Tá, vamos ver se a gente consegue chegar ali. O jogo tá dando umas travadas, eu acho que esse negócio vai disparar o alarme. Pelo amor de Deus, o carro tá ligado. Tá. Tá, pra gente checar o outro carro dos rangers ali, dos policiais, na verdade. Tá, provavelmente vamos desfazer a mesma interação aí, vamos ter que... Achei um pouco desnecessário isso, mas tudo bem, vamos... Podia ter um carro, um carrinho, tá, beleza aí. Mas toda essa... Toda essa atrapalhada aqui é meio... Mover quatro carrinhos... Pra chegar numa porta foi meio desnecessário, achei meio desnecessário, mas tudo bem. Tá, precisamos achar um jeito... Tá, precisamos localizar pistas de como entrar no veículo. Vamos achar alguma coisa aqui. Nada. Vocês percebam que tá dando umas travadinhas, hein? O jogo não tá muito bem otimizado. É... Alguns podem dizer, tá, mas você tá jogando numa GTX 950. É... Por isso que tá travando. Caras, eu joguei o... O Fobia no canal. Tenho Fobia no canal, claro que aqui o ambiente é muito mais amplo, digamos assim. É... Mas eu joguei o Fobia. O Fobia tá muito bem otimizado. Joguei na minha GTX 950. E tá rodando muito bem. Então, tipo... Não pra mim ainda não faz sentido. É que o jogo... É que o jogo... Seja o problema da... Da placa de vídeo. Não tá conseguindo rodar o game aqui no... Tem que travar. Então... Bom... Enfim. Tá, aqui também... Tá, precisamos localizar algumas coisas... Localizar pistas como entrar no carro. Não acredito que seja pra cá. Eu só vim dar uma vasculhada, mas... É isso que a gente tem que encontrar alguma coisa... Me parece que tem uma... Uma pista aqui, alguma... Maravilhoso. Um treino de treino que pode ser um desastre completo de tempo. Emmett, desde que você pudesse encontrar a cruz... Campo de Tombstone. Tá. Ahn... Ó, temos um aqui. Tá. Find the Cross Shape. Não faço nem ideia do que isso significa. Bom, nenhuma... Nenhuma das construções aqui... Elas abrem... Opa! Dei uma bugada no jogo aqui. Tá, ele é... Aparentemente ele é meio gordinho, não passa ali. Opa! Eu não preciso se preocupar agora agora. Eu não preciso se preocupar agora agora. Tá. Talvez, sei lá, talvez tivesse alguma coisa ali. Opa! 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 oh tem uma aqui não tava antes olha ao redor com a câmera para encontrar a chave e eu vou ser o idiota você deixou é living sidewall deixou uma arma aparentemente é por aí algumas crianças podem tá ver encontrar alguma coisa aqui uma chave aqui meu amigo pega aquela chave agora a gente pega a chave pegamos a chave tá mas e aí o que a pera aí olha ao redor para encontrar uma uma arma será que a gente tem que ir quase agora aparentemente tem uma uma arma por aqui mas aonde o que a pera aí a Vamos vasculhar aqui então Aqui dentro daqueles barris agora Caraca, vina Opa, pegamos uma arma, beleza Então, check the playground key In one of the... Tá, temos que... Press... Tá, pegamos a arma Soltamos a arma, ok Vamos ver se a chave aqui Tá, reload Caraca, meio bugado Ah tá, ficamos presos dentro do carro agora Caraca Claramente temos problemas de... Temos alguns bugs no jogo ainda Dá uma conferida Dá uma conferida Tá, achei que fosse Tá ruim aqui agora Achei que fosse Coisa que ia acontecer Mas... Aparentemente não pega essa arma aí animal Tá... Tá... Por onde a gente entra no playground 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 Ground Right Eu tenho uma sensação muito ruim sobre isso. Pega esta arma, animal. Meu Deus, tem mais aqui. Corre, corre, corre. Você pula? Meu Deus, tem uma galera aqui. Eu acho que vou fazer o seguinte. Meu chapéu de palha. Tem mais ali. Vai para cá, vai para cá, vai para cá. Vai, 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 vai. Tá, vamos ver se eles vêm para cá. Caraca, morre, bicho. Um já é o bicho. Beleza. Morre, cara. Ok. Bom, foi menos difícil de matar os carinhas. E agora o que a gente tem que fazer? É que o... Matar os inimigos e tentar sobreviver. Ok, beleza. Então, vamos... Eu vi que aqui nesse... A gente podia localizar coisa. Recursos. Ah, aqui. Eu acho que é um... O cheiro. Bom que dá para matar de longe e ele pode se mover também. Beleza, acertamos aí o maluco. Ok, ele morreu lá para cima. Até mais. Olha lá o maluco, ó. Vai, cora, cora. Tá, tem mais um que eu pego. Pelo menos mais um. Meu Deus, levanta, levanta, animal. Vai, corre. O bom é que ele corre e ele consegue atirar. Vai, vai, vai. Se esconde ali, se esconde ali. Boa. Beleza. Oh, mano. Eu estava maluco. O que está acontecendo aqui? Que diabos está acontecendo aqui? Investigar o playground. Bom... Os bichos, eu confesso que eu achei que fossem mais difíceis de matar. É... Na verdade, os inimigos, né? Eles estavam... Eles estavam... Eles estavam... Foi fácil de esquivar deles. Eles ficam numa região, então... Ah, o que que a gente pode investigar aqui? Ah, não tem nada. Ah... Ah... Aqui, ó. Tá. Já sei onde a gente vai usar isso. Vai, maluco. Ó... Ah... Vamos desligar a válvula. Cara, tu podia ter... É... Podia ter um... Uma interação pra... Pra ele subir no... Cala coisas, né? Jogo. Aí falta um pouquinho aí de polimento. Não, não vou conseguir abrir aquilo ali ainda, então... Vamos ver o que que vai rolar aqui. A área grande, mas... Vê se temos... Coisa por aqui. Ah... Onde está aquela estúpida? Tem tanta coisa em todo lugar. Cara... Eu nunca vou encontrar. A gente achou... Essa interação não precisaria, né? É... É... Tá, entendi. Tá... É... Temos que... Desenvolver, não. Temos que resolver o puzzle. O puzzle. Tá, isso a gente... Fazer o que tá ali. Pra cima... Essa... Pra baixo... Essa aqui... Talvez pra cima. E essa aqui, talvez, pra cima. Eu só... Não importa. Eu... Grave-se. A gente tá entrando aqui. Caraca, bicho! Que diabo foi isso? Eu ia olhar se tinha... Se a gente tinha uma lanterna. Caraca, meu. Da onde veio essa... Esse jumpscare aí, meu amigo? Meu amigo, Charlie Brown. Tá, chegamos ao cemitério. E o que encontramos... Vamos saber na versão final. Eu não vou colocar ele na minha lista de desejos. Porque eu já coloquei ele. Vamos ver se o jogo vai fechar aqui. Não fechou. Bom, galera. Esse foi a demonstração de Stray Soul. Se vocês puderem colocar ele na lista de desejos de vocês da Steam. Vai dar uma força tremenda pro desenvolvedor. Vamos ver se ele coloca legendas em português na versão final. Se estiverem curtindo as gameplays, deixe seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Galera, achei que o jogo tá um pouco não otimizado, digamos assim. Ele tá rodando muito mal ainda. É pra jogar numa GTX 950. Eu acho que ele poderia ter uma interação de subir. Escalar equipamentos ali. Como foi aquele murinho ali. Ele poderia ter escalado e passado pro outro lado. Então, faltou isso. E eu acho que uma legenda em português ia ajudar bastante aí os jogadores brasileiros. Que somos muitos, né? Então... Eu acho que o jogo tá bacana. A movimentação da face dele também. Ele tem bastante movimentação ali. Tá bem feito o personagem. Fora isso, vamos ver o que vai rolar na versão final. Beleza? Então, sem mais delongas, galera. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Valeu!